Dezoito anos Era feliz e convencida Que a minha vida Seria amor e verdade Mas certo dia Ele passou Que encantamento Meu Deus, quem diria Tudo mudou Naquele momento Horas felizes Não tive Horas mais Não sei dizer Dentro de mim ainda vive Tanta coisa Para esquecer Sozinha e desiludida Eu revejo Os meus enganos Somente Temos na vida Uma vez Dezoito anos Dezoito anos Eu de amor Nada sabia Tudo eram rosas Cada sorriso Uma promessa Dezoito anos Tudo era sonho e fantasia Mas esse tempo Como acabou Tão depressa Porque o olhar Vitou o meu Sem timidez Me julguei Julguei que era o céu E aconteceu A primeira vez Horas felizes Uma vez Dezoito anos Dezoito anos Eu revejo Eu revejo Os meus enganos Somente Temos na vida Uma vez Dezoito anos Dezoito anos